Vamos começar em grande estilo, de verdade. Nós temos agora, meus amigos, um fato inédito na história do VMB. Algo que nunca aconteceu no VMB. Então se preparem todos, porque agora, pela primeira vez na história do VMB, não pra ganhar todos os prêmios, mas pra entregar um prêmio, pela primeira vez sem usar roupas coloridas, Restart! E aí? E aí? Muito boa noite, VMB 2011. Olha, olha, por aí, peraí, peraí. Hoje a gente tá aqui em missão de paz, tá bom? A gente jura que a gente veio curtir a festa com vocês. Não vamos levar prêmio nenhum. A gente deixa pra torcer no IMEI no dia 6 de novembro. Bom, e também porque no VMB, viu, Pé, sim, tem ano que ganha um artista, tem ano que ganha outro, e no final quem ganha é o público, que tem mais opções que nunca. E as opções servem, né, pra ninguém precisar xingar quem tem gosto diferente do seu. Você gosta de não parar. Bom, mas vamos ao que interessa, que hoje a gente tá aqui pra apresentar o prêmio de Melhor Música de 2011. Então, vamos aos indicados. Melhor Música Crioulo Não Existe Amor em SP Marcelo Camelo O-O Marcelo Genesi Feito Pra Acabar Marina Lima Pra Sempre NX Zero Só Rezo 0.2 E o vencedor de Melhor Música do VMB 2011 é... Crioulo Não Existe Amor em SP Chega mais, Crioulo É tudo seu, rapaz Não Existe Amor em SP Os pares estão chão De almas tão vazias A ganância vibra A vaidade excita Devolva minha vida e morra Afogada em seu próprio mar Daniel Ganjamem, Marcelo Cabral, Matilha Cultural É pra vocês Grajaú Tamo junto Valeu Façam barulho a todo hip hop brasileiro, família É isso aí, minha gente Olha, o VMB não acontece É isso aí